Diz-me, linda, de onde vais? Se sabes como eu te quero Se sabes como eu te adoro Diz-me, linda, de onde vais? Libra como tu querias Hoje e amanhã para sempre Se és livre como tu queres Diz-me, linda, de onde vais? 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 Diz-me, linda, de onde vais? Se sabes como eu te adoro Se és livre como uma pomba Diz-me, linda, de onde vais? Libra como tu querias Hoje e amanhã para sempre Se és livre como tu queres Diz-me, linda, de onde vais? Ache vide-me, linda, de onde vais? Freedom e amanhã para sempre Onde vais? Onde vais? Ache vide-me, onde vais? Onde vais? Ache vide-me, onde vais? Onde vais, onde vais, onde vais, onde vais? Onde vais, 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 onde vais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nem quiseste ver a sorte que ele te podia dar Não sei o que te dá em dias de semana Na sombra do olhar, na sombra do olhar Não sei o que te dá em dias de semana Na sombra do olhar, na sombra do olhar Que sempre me engana Andorinha que vais alta Porque me não vens trazer Qualquer coisa que me falta É que te não sei dizer Não sei o que te dá em dias de semana Na sombra do olhar, na sombra do olhar Que sempre me engana Não sei o que te dá em dias de semana Na sombra do olhar, na sombra do olhar Que sempre me engana Não sei o que te dá em dias de semana Na sombra do olhar, na sombra do olhar Pela estrada Vou cantando Vou cantando Sou um triste cavaleiro solitário Trabalhando Sem horário Sem horário O marres que se perdeu foi procurar E eu canto Para não ficar tristonho O amor para mim Para mim foi um sonho E eu não sei o que te dá em dias de semana E eu não sei o que te dá em dias de semana E eu não sei o que te dá em dias de semana E eu não sei o que te dá em dias de semana E eu não sei o que te dá em dias de semana E eu não sei o que te dá em dias de semana Duma estrada Eu lerei Vou cantando Eu lerei Sou um triste cavaleiro solitário Trabalhando Sem horário, uma res que se perdeu foi procurar E eu canto para não ficar tristonho O amor para mim, para mim foi um sonho O amor para mim, para mim foi um sonho O amor para mim foi um sonho Ó lua da meia-noite, ó ai, ó ai A lume e a capa-baixo, eu perdi o meu amor, ó ai, ó ai As escuras na lua, ó ai, ó ai O meu amor diz que vinha, ó ai, ó ai Quando a lua viesse e a lua já pulava, ó ai, ó ai, ó ai Meu amor não aparece, ó ai, ó ai A lua, ó ai, ó ai, ó ai A lua, ó ai, ó ai, ó ai, ó ai, ó ai, ó ai Que eu ainda te não deixei, quando te deixar amor, ó ai, ó ai, ó ai Nos mais altos pinheirais Nos mais altos pinheirais Para ver se me esquecies Ó ai, ó ai, ó ai Amém. Já não sei há quanto tempo Há quanto tempo tu partiste por crer Com uma flor branca ao peito Que é um retrato com o paleto de cá Meu coração é uma barca Que não sabe navegar Guarda-rosa numa arca Com ar de agarinha Vem ter comigo Vamos ao parque Santa Luzia Santa Luzia Vem ter comigo Vamos ao parque Santa Luzia Santa Luzia Tenha um desejo comigo Tenha um desejo comigo Que hoje vem dizer Queria ser teu amigo Queria ser teu amigo Com amizade a valer Meu coração é uma barca Que não sabe navegar Guarda-nosa numa arca Com ar de agarinha Com ar de agarinha Olá pessoal Vem ter comigo Vamos ao parque Santa Luzia Santa Luzia Vem vir comigo Vamos ao parque Vou-me atirar Numa rede para a baranda Como uma criança Pernas soltas lá pro ar Ver passarinhos Em um grande festival Comendo os frutos Já maduros no quintal As borboletas Vão beijando cada flor Que o sol ardente Lá do alto vem queimar Sem que a vida se entregando Neste amor E o balanço Desta vez a minimar Aí o canto No canário O seresteiro vai ficar um dia inteiro Se espalhando pelo ar E a canalhada Tão levada no terreiro E o cachorro Mandigueiro Pelo chão Se espreguiça No fim da tarde Uma cigarra Bem acesa Completar toda a beleza Que consegue enfeitiçar O meu acordo Vem beijando a sua orquestra Alegrando aquela festa Na chegada do luar O tempo voa E eu aqui adormecido Tenho sonhos coloridos Tão difíceis de sonhar E aí então O pensamento Sem juízo Penso até que o paraíso É aqui em Portugal Aí o canto Do canário O seresteiro Vai ficar um dia inteiro Se espalhando pelo ar E a canalhada Tão levada No terreiro E o cachorro Perdigueiro Pelo chão Se espreguiça Aí o canto Do canário O seresteiro Vai ficar um dia inteiro Se espalhando Pelo ar E a canalhada Tão levada No terreiro E o cachorro Perdigueiro Pelo chão Se espreguiça E o cachorro 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 Existem momentos na vida Que a gente não pode esquecer Momentos que tive ao teu lado Momentos de muito prazer Mas tu não me sãs da lembrança Por mais que eu te queira esquecer Queria saber onde andas Queria saber de você Queria saber onde andas Queria saber de você Onde andará E aquele amor que marcou Que tanto me ajudou E tanto me faz sofrer Onde andará Como eu queria te ver Meu Deus Onde andará Onde andará você Já procurei na cidade Um novo amor para mim E vivi a realidade E amor não se encontra assim Mas tu não me sãs da lembrança Por mais que eu te queira esquecer Queria saber onde andas Queria saber de você Queria saber onde andas Queria saber de você Onde andará Onde andará E aquele amor que marcou E tanto me ajudou E tanto me ajudou E tanto me faz sofrer Onde andará Onde andará Como eu queria te ver Meu Deus Onde andará Onde andará você Onde andará Onde andará Onde andará Já lá bem nasceu o sol Lá bem minhas alegrias Nunca ele se faz bem Pois nasce todos os dias A irmã, a irmã, a irmã A santinha, a santinha, a santinha Já lá virão meiaia Mais velho Pimentinha Mais velho Pimentinha Ao domingo e à semana Ai, santinha, a santinha, a santinha Ai, irmã, a irmã, a irmã Se algum dia te quis ver Esse tempo acabou Se agora olho pra ti Foi jeito que em mim ficou Ai, irmã, a irmã, a irmã Ai, santinha, a santinha, a santinha Já lá virão meiaia Mais velho Pimentinha Mais velho Pimentinha Ao domingo e à semana Ai, santinha, ai, santinha, ai, santinha Ai, irmã, a irmã, a irmã Ai, irmã, a irmã, a irmã Ai, santinha, a santinha, a santinha Ai, irmã, a irmã, a irmã Já lá virão meiaia Mais velho Pimentinha Mais velho Pimentinha Ao domingo e à semana Ai, santinha, ai, santinha, ai, santinha Ai, irmã, a irmã, a irmã Ai, santinha, ai, santinha, ai, santinha Ai, irmã, a irmã, a irmã Ai, santinha, ai, santinha, ai, santinha Ai, irmã, a irmã, a irmã Ai, irmã, a irmã Vai marinheiro, vai, vai, vai buscar a Laurininha Vai marinheiro, vai, vai, ela é tua, não é minha E a roupa do marinheiro não é lavada do rio E a roupa do marinheiro não é lavada do rio Vai marinheiro, vai, 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 vai buscar a Laurininha Vai marinheiro, vai, vai, ela é tua, não é minha Ó lua da meia-noite e a lume é cá para baixo Eu perdi o marinheiro, às escuras não no aixo Ó lua da meia-noite e a lume é cá para baixo Vai marinheiro, vai, vai, vai buscar a Laurininha Vai marinheiro, vai, 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 ela é tua, não é minha Vai marinheiro, vai, vai, vai buscar a Laurininha Vai marinheiro, vai, vai, ela é tua, não é minha Vai marinheiro, vai, ela é tua, não é minha Vai marinheiro, vai, ela é tua, não é minha Minha mãe, por que partiste? Me deixaste abandonado Nem fico sozinho Fico sozinho Por que partiste e me deixaste? Se te pudesse mandar flores Para o céu sem ninguém ver Suponho que não há coisas melhores E quem as puder até Vim amar por que partiste Me deixaste abandonado Mãe, fico sozinho Fico sozinho Por que partiste e me deixaste? Todos os dias que passam Sem poder passar por ti São dias que me desgraçaram Por que partiste e me deixaste? Me deixaste abandonado Mãe, fico sozinho Mãe, fico sozinho Por que partiste Mãe, fico sozinho Por que partiste E me deixaste Mãe, fico sozinho Mãe, fico sozinho Mãe, fico sozinho Mãe, fico sozinho